e agora o jogador boa tarde para vocês estejam bem antes de começar sempre e atividades e assim e a expressão de seus passos hoje nós vamos falar que o conteúdo complementar ao conteúdo de equilíbrio que é na verdade não exatamente complementar mas é importante que a gente sobre sobre a termodinâmica é pouco não se fala muito não se fala sobre os aspectos termodinâmicos mas eu acho que é importante mostrar pra vocês que o equilíbrio químico pode ter um aspecto energético mais interessante mais aplicado do que a gente imagina não basta E aí E aí E aí E aí e aí e é o caso nós estávamos de um gás interno Então nós vimos quais são as condições de quilo químico, nós vimos que nós temos condição químico, temos temperatura, temos pressão constante, nós vimos a dependência condição químico com a constante com o potente de quilo químico e com a dependência possui equilíbrio com a temperatura. Então, uma coisa interessante para se observar, o professor perguntou se o professor vai dar mais quantas provas, vamos ter mais uma prova. E nós vamos ver agora, nós vamos ver uma simulação computacional, uma simulação computacional de uma mistura de água, nós temos uma solução, um eletrópico, um sódio, com insulina. Uma das proteínas, um dos hormônios que nós executamos para a digestão de carboidratos. Então, o que é que nós temos aqui nesta solução? Nós temos, vou falar para vocês, uma dinâmica molecular, nada mais é do que uma simulação computacional que leva em consideração as interações intermoleculares em função de aplicação de um campo de força, porque a dinâmica molecular tem a seguinte função, que é uma solução de equação de Newton, da senhora de Newton, em que a força depende da energia potencial, a função da distância. Então, como que essa energia vai valer no sistema molecular é justamente fácil, porque essa dinâmica. Então, o que é que nós temos? Vamos aqui, primeiro aqui, para o botão do vídeo. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma mistura, uma solução contendo cloreto de sódio. Então, nós temos essa estrutura aqui, que é justamente a estrutura da insulina, e nós temos esses pontinhos vermelhos que representam o gás oxigênio imerso em ar. Então, nós temos aqui exatamente a situação de uma mistura aquosa. Então, olha só o que acontece. Então, vocês podem observar bem. Aqui, nós temos uma interação dinâmica entre os constituintes dessa estrutura, desde a insulina até o oxigênio que está na forma de absorver em ar. Juntamente disso, nós temos a interação dos íons em solução, e aqui é interessante as observações que ele coloca. O que ele quer dizer? A simulação como essa, pode estudar. A estrutura da proteína em solução, porque a gente sabe que os aminoácidos fazem parte dessa estrutura proteína. Como que a avaliação está em relação à proteína, porque nós temos aí bastante interações intermoleculares que acabam por definir como que a estrutura secundária ou terciária dessa proteína vai estar em solução. Também nós vamos ver a instituição de íons ao redor da proteína. Então, a gente consegue perceber que, de fato, nós temos intermoleculares, interações biônicas ao redor de insulina. Então, vocês podem perceber, nós temos uma evidência ainda contacional, em que, de fato, acontece experimentalmente. Nós temos a evidência experimental de que nós temos aí uma alta interação entre os componentes de uma solução. Então, esse tipo de coisa, via de regra, não se considera muito pequeno. Mas hoje nós vamos ver exatamente do que se trata, nós vamos ver exatamente do que se trata do, nós vamos ver do que se trata a relação entre as interações intermoleculares com o solvente, né? E como que isso afere o equilíbrio? Veja a fundamental narrativa sobre isso. Como é o caso da ligação coordenada, dentro do contexto termodinâmico dos componentes ideais, não existe nenhuma alteração intermolecular efetiva no sistema. Nós já vimos que todo sistema ideal, desde que nós estamos subindo gás, todo sistema ideal, ele considera pequeno ou baixo concentração. Por quê? Quando nós estamos em situação de baixo concentração, sempre dizer que nós estamos em situação em que as moléculas interagem entre si dentro de um misturo. Então, quando nós tratamos de sistemas ideais, é justamente isso que nós queremos dizer, mas elas não podem ser desprezadas. Então, é que ela nasce da pesquisa, a evidência da negação não é a negação da evidência. Então, a gente não pode dizer que não pode acontecer, é que ela não vai existir, isso que não acontece. Então, como no modelo de Van der Waals, nós vamos de gases ideais, a atração ou a redução molecular vai variar. É só um sistema. Fizemos alguns exercícios mostrando como que esse tipo de aproximação pode variar para esses gases a depender do seu modelo. E, se isso acontece com os gases, evidentemente, algo semelhante aconteceria com a concentração de líquidos até mesmo de sólidos. Então, imagine, por exemplo, uma situação em que temos pronto, o ferro de solo, não é exatamente um ferro, é uma biga de chão de fundo. Então, aquela luz tem um fundo, é uma solução sólida, uma esquina mecânica de uma proporção definida de dois mentais em que, quando juntas, elas têm um ponto de fusão constante. Nós chamamos esse tipo de sólido de eutético. Então, o eutético quer dizer que ele tem a mandada composição e um ponto de fusão constante. Então, o eutético, ele nada mais é que a distribuição solo. No caso, o ferro de solo. Nós temos que saber soluções deles que já tem aqui no sábado. E quem, na verdade, também sabe que a solução de soluções indivíduas, também nós temos que ter solução. E, muito mais grande solução, nós temos que ter soluções indivíduas horas. Então, isso é isso que nós tratamos o termógeno de equilíbrio ideal. Mas, se considerarmos, portanto, as interações termonopulares existentes em qualquer uma das três situações, nós não podemos fazer diretamente aquela relação de concentração, por exemplo, uma solução, por exemplo, a água do mar. A concentração de 0, acho que é... Acho que é... Não lembro, acho que é 0,7. Então, a água do mar, para quem trabalha com o rosa, a água do mar vai na beira de cabeça, porque a atmosfera íntica é muito intensa por conta da altíssima concentração de sais nessa água. Então, na verdade, tem uma concentração muito maior do que os alimentos que se chamam por litro, de sódio por litro. Então, a forma do comportamento químico de uma solução que vai definir, de fato, a sua concentração. Então, como é que nós chamamos essa concentração real? Nós chamamos de atividade. A atividade na situação representa a sua concentração verdadeira. Se a gente considerar termos de termodinâmica, nós temos a seguinte coisa. Nós temos a atividade dessa composição, que é a composição. Nós temos o seguinte. Uma composição ideal que existe... da concentração, porque a concentração real é menor do que a concentração ideal. Então, nós temos aqui que a concentração é menor. Na verdade, o contrário. a atividade é menor do que a concentração. Isso significa que a concentração real é menor do que a que era calculada. Enquanto que desvios positivos significa dizer o contrário. Significa dizer que são que nós temos uma atividade maior do que a concentração. a concentração. Então, os desvios positivos e negativos é justamente com a forma que nós tratamos o modelo e a solução. Se isso é verdade para a atividade, também o é para o coeficiente de atividade. Porque se nós temos a relação de propostalidade entre atividade e concentração, então, qual vai ser a ponte que a gente tem de certas duas quantidades? Isso é justamente uma quantidade chamada de uma quantidade chamada de coeficiente de atividade. Que é nada mais do que a razão da atividade e a concentração. Então, se nós temos uma situação ideal, qual é a situação ideal? É que a atividade seja igual à sua concentração. Quando isso acontece, um dividido já que a atividade é igual à concentração, essa divisão resta um. Portanto, a atividade é uma concentração com a solução ideal. Quando nós temos um coeficiente maior do que 1, se nós temos uma situação de coeficiente de atividade maior do que 1, portanto, atividade maior de concentração calculada. A receita é uma dele que, quando nós temos uma atividade menor de concentração, nós temos um fator ou coeficiente de atividade menor que 1. em considerando o coeficiente de atividade da composição, quanto mais diminuída for a solução ou a altura, mais próximo da solução ideal nós vamos ter. Então, veja só esse gráfico, nós temos aqui o coeficiente de atividade, então, o coeficiente de atividade versus composição. Então, aqui é a atividade própria inteligente versus composição. Composição em termos de faça anolá. Então, observe, se nós estamos diminuindo a concentração da substância dentro do sol, o que acontece? ela vai se tendendo a um valor único, justamente a solução ideal. Então, quando nós temos esses dispositivos, nós estamos justamente na situação em que o grama é uma área de 1, e os desismativos são um grama que é menor. Então, esses gráficos são gráficos complementares em si, e a gente consegue ver essa informação em situações diferenças. Além, mais sobre a resposta de a resposta é uma verdadeira de gás é dada em ter de diversidade. Se a atividade é proporcionar concentração em limos ou solos, a atividade então, ter o sinal de proporcionalidade recebe uma constante, uma constante que nós vamos considerar é a constante Φ, que é o coeficiente de polaridade que tem o mesmo sentido que o coeficiente de atividade. Então, pronto. Nós já vimos que, tanto para soluções casuais como pós-soluções no estado condensado, nós temos a mesma aplicação. Nós temos ou concentração de atividade para esses fatos ou fugacidade para os gás. Então, vamos aqui analisar de forma termodinâmica, utilizando a definição de polarização química, como que a gente consegue enxergar de fato como que a fugacidade no gás é mais influenciada por essas interações que o gás ideal não considera. o gás enxergar no gás no gás no gás no gás e E a relação entre o coeficiente de logaritmidade como fator de compressibilidade, que é absolutamente bom para o gás ideais e reais, a gente precisa, independentemente do modelo aplicado, nós precisamos calcular as potenciais simples para a situação. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar, basicamente, a classinha de Gibbs, uma situação isoterna, quer dizer, dg igual a vdπ. Como nós queremos calcular o quinto, baixo a gente tem que dividir o termino pelo número de mols. A gente pode dividir o termino pelo número de mols, porque a gente está dividindo pelo número de mols para que a gente consiga relacionar com o potencial quinto. Então, se nós temos o potencial quinto de um gás real dm, o potencial quinto de um gás ideal dm ideal, então, como é que a gente vai fazer a análise de uma relação entre um gás ideal e real? A gente faz o quê? A diferença de potencial quinto das duas situações. Se, mais uma vez, se nós estamos em situação de um gás ideal, então, o gás real dm é igual ao gás ideal. Então, se essa diferença for zero, os potenciais quinto são as situações. que se pode dividir, justamente para a gente enxergar agora. Então, substituindo todo mundo, o resto do modente a cada valor da qual tem um potencial quinto, a gente chega e a diferença entre dois é dada por essa equação. Então, nós temos a diferença de potenciais químicos no modelo real e ideal, pelo produto da diferença dos volumes molares de um gás real e um gás real, vezes a oração de pressão. Então, como é que eu faço para enxergar como o potencial quinto mais comportar? Eu sei que a pressão de um gás ideal próximo do ponto em 20 a 0, então, minha pressão inicial é 0 ideal, responde a pressão ideal. Já a pressão do PayPal P responde a pressão mandada, uma vulgaridade mandada a pressão. Então, quando a gente faz isso, os valores dm correspondem aos valores absolutos, né? Mi menos mi ideal, igual a essa integral, que é a diferença dos volumes molares de cada gás vezes dm. Se eu usei o potencial quinto de cada substância, como é que é a calculadora de substância, eu posso substituir pelas expressões de potencial químico. Eu posso substituir nessa equação. E eu percebo uma coisa interessante. Os potenciais químicos padrão aqui dependem somente da temperatura, como nós dizemos na aula passada. Então, quando a gente definiu o potencial quinto, nós vemos que esse potencial quinto independe do padrão, independe da concentração da substância, independente da pressão, mas somente da temperatura. Então, esses termos de miséria são cancelados, e sobra o quê? Desculpe. Então, o que é que sobra, né? Quando nós temos uma expressão logarítmica, a gente consegue isolar a relação de fugacidade e pressão, e aí nós temos essa expressão aqui. Então, nós temos a razão entre a fugacidade e a pressão, como sendo um termo exponencial. Então, o que significa dizer isso? Se o volume que eu queira calcular não seja ideal e se aproxima de unidade ideal, o que significa dizer é que a diferença de volume vai ser zero, então nós temos que essa integral de g fica zero. Então, quanto é que a valorização é zero? Zero. Então, nós chegamos mais ou menos, assim que a fugacidade se torna igual à pressão. Portanto, a submetividade vai ser unidade. Porém, como é que a gente conseguiria fazer um... vai depender de um determinado lugar. Vocês podem perceber que nós temos, justamente, essa quantidade aqui, esse termo para ver, ele é primordial em se tratando do coeficiente de atividade. Mas, é claro, o palco de volume é um tanto complexo, mas a gente pode utilizar, agora sim, o fator de compensabilidade. Então, a gente sabe que Z corresponde à razão entre os volumes de água e o volume de um gás. Se a gente isolar o volume de um gás, se a gente isolar o volume de um gás, a gente tem o que? Z e a gente tem que ver o ideal. E aí, olha só, a expressão se torna um pouco mais palpada, a gente tem que usar a dependência do fator de compensabilidade. Sobre a quem? O volume ideal. Mas, já sei que calcular o volume ideal, porque eu não posso fazer o fator de um gás. Então, se o volume molar ideal começa com o Rpcp, já que a pressão e a temperatura são coisas que eu posso calcular sem necessidade de uma modelagem de um gás, então o que acontece é que eu posso resumir o fator de compensabilidade, simplesmente pelo seu fator de compensabilidade. Então, mais uma vez, lembrando, quando nós falamos de fatores de compensabilidade, quando nós temos Z igual a 1, nós temos o gás ideal. Então, quando Z é 1 par, 1 menos 1 é 0, então toda a intercalde que se zerar, o valenciado de 0 é 1. Então, nós temos o que? F igual a P. Então, nós temos uma situação de lugar ideal. Se Z for menor do que 1, nós temos o que? A fugacidade vai ser menor do que a pressão efetiva de um gás. Por quê? Pelas atrações intermoleculares, como nós já vimos que existe no modelo de pandelos. Se Z for maior do que 1, você quer dizer que a fugacidade de um gás é maior do que a sua pressão, ou seja, tem uma capacidade de situação muito maior calculada pelo modelo ideal. assim, bastante, justamente, perfeito. Oito. 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 Fator, coeficiente, número, constante, todos significam a mesma coisa. Mas eu entendo a sua dor. Eu entendo porque eu também ficava doidinho quando eu pegava lá o caso e não estudava esses negócios. Mas é só ter. Então nós temos, a quantidade dessa diferença, o coeficiente de atividade e elasticidade é uma constante. O fator de compressibilidade também é uma constante. Então são duas coisas diferentes, mas que matematicamente têm o mesmo significado. É simplesmente um valor constante. Então, como eu ia dizendo, o Z unitais tem que ser gás ideal, nós eramos o fator, nós eramos a integral exponencial de 0 a 1. Quando o Z menor que 1, nós estamos numa situação em que a fracidade é a pressão real, o nome que é a pressão calculada pelo gás ideal, que ainda já vimos que tem a ver com essa fracidade interno-lecular. Quando o Z menor que 1, nós temos uma situação em que o gás responde muito rapidamente, porque o fator, a fracidade interno-lecular, a fracidade interno-lecular é uma questão em que a pressão calculada, justamente por exemplo, do volume, que vocês devem lembrar, o volume de um gás de um veloz, sem dizer que o volume que não pode se ocupar com duas moléculas que permanecem ao mesmo tempo no espaço. Então, como é que seria na prática o cálculo desse coeficiente de... O que é que a gente consegue ver de cá? Se nós utilizarmos o modelo de Rando-Bolso, se a gente fizer exatamente como é pedido no gráfico, nós vamos chegar nessa expressão aqui, Z menos 1 sobre P corresponde a 1 sobre a Mp. A gente faz a mesma expressão como a gente faz a análise do fator de combustibilidade do gás de um veloz lá. A pressão que nós fizemos lá, e sim, o significado do fator de combustibilidade do gás. Qual a diferença aqui? É que eu posso correlacionar o fator de combustibilidade com a fracidade do gás, por exemplo, o cálculo diário. Então, ó... Para valores positivos, eu posso fazer o cálculo de área, por exemplo, de P1 para P2. Então, vai ser que justamente F1, que é justamente a área... A área da arquitetura, a área da arquitetura, F1 igual a... Então, quando eu calculo a área que faz para a curva de cirata, a gente pode ter, por exemplo, a interface de proteção. Agora, eu quiser calcular... A área diferente, porque você pode observar a região abaixo de zero. Então, nós temos aqui, sei lá, P3 e P4. Então, o coeficiente de atividade dentro desse intervalo, vai ser aqui... P2 igual a... A grau de P3, P4. Z menos 1 sobre P e P. Eu não preciso me preocupar com a possibilidade, porque daqui da minha temperatura, esse valor vai ser constante. Então, nós temos esse valor que vai dar segura e simplesmente por conta da pressão. Então, o que é sentido de dizer isso? Se eu aumento a pressão, eu estou aumentando as interações termoleculares. Então, eu posso ter uma situação em que a capacidade seja melhor do que a pressão. As interações são pós-recentes e não conseguem evaporar. Agora, se eu aumento a pressão de uma certa maneira, em que eu tento sobrepor as moléculas de gás umas sobre as outras, aí eu tenho efeito do colo lúmico. Então, como as moléculas possuem partículas que ocorrem no espaço, então, pela lei da imperatabilidade da matéria, a gente não consegue colocar os corpos dentro do espaço simultaneamente. Então, o que vai acontecer? Os gases que não alteram, são causados por esse efeito de volume, o efeito de volume. Então, se for um gás ideal, a gente considera que, no verdadeiro de volume é o alço, um gás ideal. Não existe nem qual volume, não existe nem a fração natural. Todas as grandes se anulam, e quando a crise começa a fazer, é nulo. Então, já temos aqui o valor fixo para um gás ideal para ser cerrado. que a falacia da cidade se relaciona igualmente com o álcool de pressão. Se for um gás ideal, o álcool da área, a medida do intervalo de pressão de medida. Então, quando isso acontece, a gente calcula o valor obtido, e a gente tira o valor exponencial. O exponencial, a gente quer dizer, o AXP, corresponde ao número de óleo, que é igual a 2,7,5. O tratamento que nós temos para gás, é simples, porque nós já temos uma grandeza, que é o fator de precisividade. então, como nós já estávamos também de determinar a quantidade de facilidade via grandeza reduzida, utilizando o modelo de Evander-Voltz também, fica muito mais fácil fazer essa análise, que acontece, por exemplo, com as soluções apostas. E bem mais rapidamente, nós temos um fator que complica o estudo da atividade nas soluções, extremamente, a forma que essa molécula, as substâncias, elas estão disponíveis. Seria uma forma molecular, se for de uma forma única, a gente tem que mostrar também, uma coisa chamada, teoria de debarrinho, que vocês vão ver lá, que você tem que ver, que tem a ver com a teoria dos eletrodos. Então, como nós já sabemos, os íons são carnes positivas e negativas, e ao seu redor, possuem uma múltipla de ônibus. Então, esse modelo de ônibus possui uma característica eletrostática, que ela não pode ser desconsiderada, não pode ser desconsiderada nos feios de atividade. Então, quando nós tratamos de gases, vocês podem perceber, a coisa mais complicada que nós temos de modelo de gases no nosso nível de ciclo de cá, é justamente isso daqui, que nós temos a relação da pressão verdadeira é uma grandeza que a gente consegue perceber, se é mais tangível, que é justamente o valor do Z, ou 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 o valor do Z. Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente tem justamente a pressão real, de gás real. Certo? Então, até aqui, dúvidas, perguntas? Uma coisa boa. é, isso daqui é nada mais é do que, como seria o fator de pressibilidade, no gás de uma veloz. Isso daqui, nós íamos lá no comecinho, com o gás. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei aquela equação, coloquei na forma, e é colocado na integral. Entendeu? Aí, o que é que eu fiz? Eu desconsiderei esta segunda parte, porque o que importa de fato, é só a primeira. esse Z, isso daqui da placa, a gente não considera. Então, o que de fato importa, é justamente a primeira parte dessa expansão. Esse Z, vai querer dizer que, mas, lá, assim, a gente tratou de gás real. E aí, Joves, mais alguma coisa que vocês gostaram de falar? Não entendeu? Por favor, não entendo. Então, vamos aqui, diretamente, a, a, as consequências, da, a, sobre o que, então, vamos considerar, o equilíbrio químico tem que estar, mas, o equilíbrio com a manhã ser mais feio, e os seus respectivos, como, como, nós temos aqui, nós, calculamos a constante equilíbrio, mas, as suas respectivas, fugacidades. Então, se eu sei, , aqui eu coloquei, a ideia é exatamente a mesma. Nossa, se eu for assim, atividade e a pressão, eu posso simplesmente separar a mulher cidade e dividir a constante de equilíbrio em duas partes. Uma parte, dependente de uma constante alternativa, não vai só alegar, vamos dizer, o K, e justamente as constantes que têm a pressão, a constante de equilíbrio é a composição de duas outras constantes. A constante de pressão do apetitivo é a constante que contém as diversidades, por exemplo, o gás síndice, o gás de cada equilíbrio, o gás síndice no equilíbrio. Então, se for um gás real, não vai ter um gás. A constante de pressão do apetitivo é a constante de pressão do apetitivo. A constante de pressão do apetitivo é a constante de pressão do apetitivo. É importante que ele corresponde exatamente ao apetitivo. Agora, quem é o produto das pressões e os reagentes dos produtos, ela vai levar os seus baios síndice, este é o momento. Então, voltando, voltando àquilo que nós vimos lá, nesse semestre sobre gás materiais e gás reais, que nós temos aqui, justamente, em P3 e P4, vocês lembram bem, isso daqui é a região de gás ideal. Não são gás ideal, estamos na P3 de boi. Depois, a gente tem a expressão de volume e a queda de exponência. A constante de equilíbrio, nessa região, é o quê? É justamente o produto das pressões, ela vai levar os seus baios síndice. Não existe qualquer tipo de interação intermolecular. Nós já sabemos que existe uma região de transição e a temperatura crítica, em que acima da temperatura crítica nós temos uma situação real, abaixo da temperatura crítica nós temos uma situação real. Então, vocês podem observar os vídeos de termodinâmica clássica, na verdade, os vídeos de termodinâmica para engenharia, vocês não vão observar as exotérmicas de gás reais assim mesmo. Vocês vão ver algo parecido com isso aqui. Vamos lá. Mas, eu acho que equivale a intenção, que vai custar o nosso coração e o nosso mente. Então, vamos supor que seja um usuário de autocarro de avançado. Parece que o cabelo, o cabelo da minha mãe, tem um cara colarinho. Mas, enfim, o que importa é, a gente vê a diferença do gráfico. Então, vocês podem perceber que, quando a gente junta a situação alterna de um gás ideal com a situação alterna de um gás de Rondelovs, ainda assim, a situação alterna de Rondelovs é uma situação, um tanto quanto fora da realidade. Na verdade, nós temos a soma das duas composições. Então, nós temos algo parecido com isso aqui. Então, o que acontece é que essa região é justamente a região de mudança de fase. Então, os gás vão se condensar nessa região. E por que ele condensa? Porque agora nós temos o efeito das alterações que são moleculares, representar o que é o que é o gás ideal. Então, quanto mais baixo o fogo, quanto mais baixa a temperatura no estado crítico, mais as moléculas vão se condensar. Antes, nós vimos na teoria essência dos gases, que, quanto é que é a energia essência das moléculas? Três meios, cabelo, existe. Então, se eu estou diminuindo a temperatura, eu estou diminuindo a energia essência das moléculas. Se eu estou destinar o cabelo deles nas linhas, e se eu diminuindo o movimento dessas moléculas, o que vai acontecer? Dá tempo, deve-se atrair. Então, interações cintas-moleculares. Então, o que acontece é a condensação. A condensação, ela aparece, praticamente, quando nós temos essa constância da pressão, quando ou fazemos uma expansão, ou quando fazemos uma compressão. Líquidos e sólidos são incompressíveis, vão se botar para sempre um pouco e sólidos, não vão multiplicar muito. Isso tem que referir, justamente, à mudança de impacto que existe em uma isopéria de gás de Van der Waals. Então, qual é a medida quantitativa que nós temos da relação qualitativa de moléculas? É justamente o coeficiente de atividade. Então, se nós estamos em situação ideal, então as moléculas estão em si. Isso quer dizer que não conversam entre si, não tem imperações intermoleculares. Então, em lá, uma pessoa alta temperatura, que aumenta a energia cinturidária, então nós temos aí a energia cinturidária das moléculas, então, a molécula se afasta. Um grande espaço, principalmente nas minhas cinturidades, que é real. Já no gás é real, nós venhamos a temperatura, então nós estamos tendo um grande espaço das moléculas, então nós interagiremos. Isso acontece. Então, nós podemos misturar, quantitativamente, esse tipo de interação via o gás eficiente de gás cidáte. Essa conferência analisa os gás, e quando nós temos, então, uma torta lacosa, o gás começa a aplicar, né? A insolução líquida é, um tanto mais complexa. A natureza e o análogo. Então, o que se impede dizer a natureza analisa? Se impede dizer justamente se o composto que está dissolvido em solução é uma substância molecular. Se a natureza é considerada alterações intermoleculares, a gente precisa lembrar se o analítico, ou se o subluto, ele é um eletrodo ou não. Por quê? Se for uma substância eletrolítica, se for um eletrodo pórtico, um eletrodo pórtico, nós precisamos utilizar a chamada força iônica. A força iônica é uma medição, mais uma vez, uma medição quantitativa da capacidade de eletrodo em medico ou antialétrico e também, mais um tema, da física ou química. Então, qual a dependência da força iônica das propriedades de um eletrodo pórtico? Então, quais seriam, então, as grandezas que o eletrodo pórtico teria sobre a força iônica? Primeiro, a sua concentração, a sua alma ou a alma ou a alma, e também as suas cargas. Portanto, íons que possuem cargas múltiplas, que não é o caso dos pássaros, não é o caso do pássaros, carbonás, ou ânimos mais complexos, que não é o caso do ânimos, como a DPA, por exemplo, que você pode ir de DPA mais 4 para DPA 4 menos, então, a DPA de produtos que são removidos na água e no composto, nós temos uma dependência quadrática na carga. Então, essa dependência quadrática na carga causa uma coisa chamada atmosfera iônica. Então, a forma que essa atmosfera iônica se comporta em solução é que vai definir qual é a concentração verdadeira do seu controle. Então, quando nós temos soluções eletrolíticas, nós temos isso. Então, como é que a gente mede a atividade na... como nós medimos, então, a atividade de substâncias eletrolíticas, utiliza justamente a eletroquímica. Então, a eletroquímica, para além da medição ou do estudo das reações químicas com transferência de carga, as reações de substâncias e de substâncias mais um tema para entender, para além das reações de substâncias de carga, temos a análise das substâncias líquidas. Então, o que se considera no estudo de soluções eletrolíticas se instituiuamente a capacidade de um composto em 200 cidades. Então, nós temos eletroquímica e eletroquímica de espátios. Então, como é que a gente consegue observar isso? Estudo de condutividade. Então, vocês vão estudar uma coisa chamada de condutividade molar ao infinito, que define se uma substância pode ser boa, pode ter uma alta ou uma baixa condutividade dentro de uma classe de retros. Então, nós temos eletroquímica e eletroquímica de espátios, pode ser um esquema de uma abordagem. Pode ser um esquema de outra abordagem. Então, nós temos medição de condutividade, medição de potencial de eletrodo, nós temos medições de, por exemplo, medições de pH, a gente consegue fazer medição de atividade de solução em vivo, medição de pH, utilizando eletroquímica de referência e assim por diante. Muitas são as formas de a gente calcular qual é essa atividade. Na verdade, quase 100 atividades que mediram. Atividade diretamente é uma complexa. E quando nós temos soluções não eletroquímicas, fica uma coisinha. Só que soluções não eletroquímicas não se organizam, também não se dissociam. Então, lembrando, o que é uma ionização, mas são substâncias que geram em solução. No caso, por exemplo, o ácido clorídrico, por exemplo. O ácido clorídrico é um composto molecular, mas foi absorvido em água, só se em H+. Se onísse, não se em H+, e se em menos. E que é uma dissociação, mas também composto, por si, já existe a sujeitura química. É o caso do clorídrico de sódio, o ácido de sódio em água, ele vai ficar de um lado como sódio, de outro lado como clorídrico, dissociado. Então, como nós não temos essa dupla dor de cabeça que é a carga e a concentração da substância, só é simplesmente a concentração da substância simplesmente por ela própria, porque ela não vai depender da força iômica ou das cargas que a substância vai apresentar. Então, apesar de não existir um modelo específico de atividade para soluções neleatrolíticas, a gente consegue fazer essas medições via equilíbrio como é que a gente faz essa medição de equilíbrio utilizando as chamadas propriedades colegativas, que é o único de adiante ou três altos. Então, nós conseguimos fazer essa medição do colegiência de atividade via propriedades para soluções eletrolíticas. E para todos os veículos disso também. Nós vamos ver que vai existir uma coisa chamada de fator de Van Dove, que é um zinho. E esse zinho mostra pra gente qual é o tipo de eletrolítica. Imagine que vocês sejam, por exemplo, esses adultos se desenvolveram um público. Mas vocês não sabem exatamente qual a natureza do vídeo, se ele é molecular ou se ele é imônica. Então, o que é que se faz? Você faz uma medição de, por exemplo, de pressão homógeno de crioscopio. Você consegue, indeterminando o patrão de uma torta, se é uma substância que é eletrolítica ou molecular. Mas tem uma quantidade que se ele. Então, existe uma corrente para a substância natural, existe uma corrente para a substância eletrolítica. dentro da vida do coquímico, não dá pra escrever tudo isso, mas é importante para vocês entenderem que, por exemplo, esses preguetes existem. Para não deixar de me porver cedo, vamos ver. Para você levar, é seguinte. Quando nós tratamos de soluções, para dizer, uma termodinâmica de soluções, toda a parte matemática é exatamente igual ao que nós vimos aos gases. É isso. Nós não estamos considerando estado gasoso, estamos considerando estado, por exemplo, acoso ou líquido. Então, acoso, obviamente, a gente considera uma solução por solvente seja água, se for líquido é um solvente diferente de água. Então, vamos considerar a dissociação o passo a sétimo. não é, o processo a sétimo. A sétimo. A sétimo. A sétimo. próton. Então, se a matemática é, como digo, é igual a mais ou menos os gases, então, a mesma coisa, com o quós, o quós, a sétimo, se está no equilíbrio, delta g, se é nu, então, delta g é zero, é igual a menos a limpeza. A mesma coisa, se qu é igual a uma, a, a, o quós-síntese torna um constante de equilíbrio, se o quós-síntese é menor do que um, vai ser, que nós temos a potência para o lado dos reagentes, se o quós-síntese é menor do que um, significa que a reação é moderada para os produtos. se nós aplicarmos o quós-síntese o quós-síntese é o quós-síntese constante de equilíbrio vai depender de quem? Das configurações molárias. O quós-síntese vai levar entre cháfes o quós-síntese nós temos aqui o quós-síntese é só uma cháfes, mas quando nós temos aí o quós-síntese você tem esse brevet que isso aí com o quós-síntese quer dizer que nós estamos considerando a constração molar, por exemplo, acertável, que é o H3C, óbvio, esses negócinhos assim. Muito bem, então nós temos aí a quantidade de equilíbrio de todo, de toda a ionização que é o quós-síntese que é o quós-síntese que é o quós-síntese entende? Então, como só a gente possui concentração constante e muito alta. Então, a concentração média de água é a mesma solução alta. É uma constante, então a gente pode inserir essa constante dentro da constante de equilíbrio que nós estamos estudando. E quando isso acontece, esse, nós temos o Ka que dizem o quê? É justamente a capacidade de utilizar ou não. Analogamente, nós podemos também calcular a qualidade de mão básica e informar. Então, isso aqui é uma coisa que eu acredito que vocês já tinham ou na análise quantitativa ou na quinta fundamental e, de regra, na quinta analítica, os níveis de concentração das substâncias são baixos o suficiente para considerar uma solução ideal. Então, qual é a quantidade de solução ideal? Então, pode vocês pensar analogicamente. Se um gás ideal é um gás a baixa pressão, uma solução ideal é justamente uma solução com baixa concentração. Então, qual é o nível de concentração baixo? para um gás e para uma solução ideal a baixa de índio limolar, o índio limol por litro. Então, as soluções da baixa concentração são consideradas se tiver. Apenas disso, nós temos correções da concentração e aí, justamente o que nós estamos falando, da atividade para o que a gente diz. Nesse exemplo, quando nós falamos de idealidade, nós falamos de baixas concentrações. a gente sabe que rigorosamente falando em termos termoginâmicos, nós devemos considerar a maneira que nós fizemos que nós temos uma situação semelhante, dependente das constantes e dos corpos de atividade, que também dá-se concentração, seja para uma base. por que isso acontece? Porque afeta as limitações na própria escada de pH. Então, a gente está acostumado a ver que a situação é maior de 14, a situação de pH pode ser maior de 14 ou o pH menor, 0. O pH é nativo, isso vai depender da força e esse arco, essa base vai ter solução. Então, agora, a conclusão que a gente chega, a escada de pH que a gente conhece de 0, 14, ele é aplicado com uma boa margem de segurança para soluções ideais. Então, as soluções ideais são perfeitas para o cálculo de pH clássico como a gente vê lá na química na última. Porém, isso não é muito difícil de acontecer, se nós estamos em uma concentração acima de um molar, nós daí simplesmente colocamos mais grandeza no nosso sistema e a gente consegue estudar e a gente chega as correções poderes de solução. Vocês vão ver lá, peraí, nós temos aletóxicos que não é aletóxicos. Como eu já ensinei para vocês aqui, no meio da nossa cabeça, vocês vão ver isso na metade. Então, o que acontece? Eu caí. É o caí, gente. Vocês estão me vendo? um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, mas temos aí alguns problemas experimentais. Se eu não sei lá, não se morrer na fisioquímica, tá? Alguns exemplos, você tem, por exemplo, pH negativo, o geramento negativo, você tem que dizer que dá uma situação assim de um mol por livre. Vocês podem perceber que é uma situação extrema, um vacino que é o valor de pH nessa absorência que está habituado. Isso pode acontecer, e também nós podemos ter justamente uma situação interessante, que o ácido para quando a gente faz a modificação molecular, se tornando um ácido mais forte. Vamos ver esse aqui, vamos ver esse estudo de casa daqui a pouco. Então, é só. Eu não sei que vocês já viram o que é instrumentado até o momento, mas, quando vocês estudarem um ácido chamado dos potenciais eletroquímicos, a gente tem uma solução. Então, a potenciometria é uma área bem importante no ácido químico porque o alcoórdio é bem simples e você consegue medir quantidades que seriam complexas a ser medidas no equilíbrio. Então, qual é as aplicações mais interessantes da potenciometria? Eu chamo de setor de pH. O letor de pH recebe o que é uma medição no equilíbrio desse, dessa reação aqui. Então, nós temos o próton se reduzindo, ou seja, se a final é estrutura com o nome de gás de hidrogênio, não tem a água basicamente desse calor aqui. só que aí agora está o momento de falar se ele está assim. Mas, o que é interessante observar aqui, dependendo da estrutura da composição do vírus que tem lá no equilíbrio combinado, você pode ter erros de medição de pH. só. Então, qual seria aqui, qual seria o intervalo útil de expressão de pH de 2 e 8? A expressão de pH é segura dentro dessa região, porque não há dissolução do vírus por conta de pH, que o vírus é um silicato, mas se a 4 vezes menos quando o fórmula, quando ele tem contato com o hidrófilo, fórmula, silício e água. Então, você acaba aí, você acaba, eu acho que essa reação que ocorre é que você acaba com a dissolução de silício por um meio alcalino. Então, o que acontece, você tem erros positivos e negativos de pH que se encaixam justamente com aquilo que a gente estava falando. Então, o que acontece que nós temos é uma medição exagerada de pH da cruzinha. Ou você está medindo fora das soluções ideais, de concentração, ou simplesmente se o nitrolo foi pro galeré. Então, você não consegue errar. E se você tiver uma solução muito ácida, aí também nós temos um outro problema que é justamente a medição fora da escala da solução ideal. Isso significa que nós temos concentrações acima de 10 ou de 100 milimolar. Então, a relação que nós temos entre a atividade e o pH inscrito nesse seio de medição de pH, seja positivo, seja negativo. Portanto, vai ter muita atenção quando a gente voltar ao laboratório, para que a gente esteja a um segundo para voltar. quando vocês estiverem medindo o pH ou, com Deus, tenha cuidado porque esse vídeo que está falado é um ponto. é um negócio complicado e difícil de solteiro. Então, cuidado lá se tiver lá energia de pH, porque devemos concentrar essa substância que é medido o pH e utilizar o eletrônico. Certo? Então, como é que eles conseguiram fazer essa medição de pH? Justamente porque você consegue fazer um estudo de atividades e soluções. Principalmente com aquelas técnicas, aquelas formas que eu mostrei para vocês anteriormente. E quando a gente trata principalmente da avaliação, em algumas situações com o ácido fraco ao modificar o ácido fraco Quanto maior for o pKa, mais fraco é o ácido. Se menor for o pKa, o ácido fraco é o ácido fraco O que é que o pessoal pensou? Bom, se eu consigo variar a estrutura química de um ácido, no meu caso, do ácido acético, então eu posso também modular a sua capacidade de acidez. Então, o que acontece? Eu posso substituir hidrogênio por cloro e formar o monocloro acético. Posso substituir dois cloros e fico de cloro acético e eu posso substituir três hidrogênios e fico de cloro acético. acético. O que é que vocês percebem? Nós saímos de 4 pela 76 e fomos para 0 e 2 a 76. Então, o que é que nós temos aqui? Justamente o aumento da força ácida desse composto. E aí, o que a gente consegue perceber? Se eu perceber essa entidade de estrutura eletrônica, que é a ação do fogo, o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? essa acidez só em variante. Então, olha só. Nós temos aqui, esse aqui é o atacético. Então, o que é que significa dizer essa estrutura engraçada? Justamente a molécula, se a gente conseguisse observar a molécula, não como a forma que a gente enxerga nos ver, justamente, essa daqui da uma forma com bolinhas e com arame, a gente geria a molécula dessa maneira. A forma mais correta de representação molecular é essa daqui para cima, Então, eu coloquei essa molécula aqui para mostrar justamente como é que seria a perspectiva de divisão. Então, nós estamos pegando a molécula dessa forma aí, que ela está assim, e a gente já vai chegar ao cérebro assim, né? São relativos, é o que você está falando que eu estou mostrando aí. Então, nós temos, da esquerda para a direita, o ácido acético, nós temos aqui o monocloroacético, o dicloroacético e o tricloroacético. Então, a gente consegue perceber que isso foi caso com dividido em índio. Mas, o que é que acontece? Quando a gente percebe a adição de cloros, a gente percebe o quê? A gente percebe que nós estamos com algo bem de uma necessidade comum hoje para a região que ocorreria a proclamação. E nós temos aqui uma arco-melho. O que acontece em termos de estabilidade eletrônica? Quando nós temos quando nós temos o equilíbrio propriamente dito, nós temos isso acontecendo. Então, vai haver um efeito de ressonância. Vamos pegar aqui as nossas órgãos da vida, né? Então, nós temos aqui um efeito de ressonância que o par de elétrons vai se movimentar realmente nas grações simples e brutos porque nós estamos em situação de carvão SP2. Então, o que vai acontecer? As estruturas ressonantes vão se deslocar dessa maneira. Então, a gente consegue perceber que toda a relação eletrônica que existe no equilíbrio ácido-base de um ácido arroxido se dá justamente a carbonil. Então, como é que a gente poderia fazer o astrocanônico? Então, seria o R, C, O, O, e aí a gente vai retracejar aqui dentro. Vai apresentando que o par de elétrons se movimentam dentro dessa região. Então, a tendência é que uma parte da sangue fique regida da carbonil. Então, o que vai acontecer? Então, se eu colocar uma substância que é mais elevativa do que os elementos constituintes da carbonil. Então, vai ter uma maior responsabilidade. Nós temos uma relação do PKA com a estrutura eletrônica. Então, quer dizer, quanto mais eletrônica for, quanto mais estado for a estrutura eletrônica de um ácido carboxílico, mais força será essa substância. Por quê? se no equilíbrio nós temos justamente não é estável justamente porque não consegue estabilizar a capacidade de um ácido que é aborçado do que manter o próton de um lado e ele carregar um gatinho de um outro porque não existe nada na molécula que possa ter o excesso desse carboxílico. Seríamos os cloros substituindo esses cloros de carboxílicos que quando adicionamos os cloros nós vemos que existe uma maior densidade eletrônica que já mais afastada da região para 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 a região de a de também do pecado muito além da própria termodinâmica do processo do próprio equilíbrio vinho essas propriedades químicas microscópicas elas também influenciam justamente aonde no coeficiente de atividade porque a atividade aqui ela é simplesmente diferente por conta de um e e e e O que vai acontecer é que a própria estrutura química da molécula vai dar trabalho do analista verificar qual situação vai ter nele. Porque, além da própria atividade química do cloro, que os cloracérios são ácidos muito perigosos, há problema também de corrosão. Então, imagina a dor de cabeça que é quando a gente traz reações orgânicas, que são moléculas percussões de muitas outras que têm angústia. Imagina, imagina a dor de cabeça que não é. Fazer a manipulação correia é sempre difícil, né? Então, é interessante mostrar isso porque... Para muito além da termotinômica, nós temos justamente o fato gerador da diferença energética dos sistemas, para que a molécula siga, modificando a molécula. Como eu falei para você, a natureza molecular é definir se a substância será... Só uma substância será iônica ou não iônica. Mas se for colar onde isso for iônica, é uma coisa totalmente diferente. E dentro das moléculares, nós temos também essas interessantes. Então, mais uma vez, não se preocupe tanto com equações e tal, porque a equação tem uma... Mas é importante vocês fazerem essa observação que os sóculos nos cantarem. Então, tem só que os livros aí, a ponte internacional, vocês podem fazer em curso. Essa análise que eu fiz, né? E é importante verificar também, é sempre fazer a ponte entre o micro e o macro. É importantíssimo que vocês tenham o seguinte, porque a absorção é a sua infância. A parte micro, a parte macro, ela surgiu porque... Imagina, 17 pessoas, nós vamos mandar a primeira lei para a ponte internacional. E, na verdade, a primeira lei para a ponte internacional, não foi a primeira lei. Assim, com o saco de carbono, com uma coisa de macrosfólico. Então, o condimento da ponte, mas... Aí, pelo menos, vocês vão ser os falsos... Bom, eu acho que eu falei demais tudo, mas... Até aqui, duas perguntas... Se a gente pode perguntar... Eu não me lembro do fato de... Mas, espero que você não vá com mim, porque... Na próxima aula, nós vamos tratar agora... ...fazinhos, até agora, o equipe de substâncias... Se nós conseguimos estudar a termodinâmica de compostos... ...de soluções, outras coisas... A gente consegue também... Qual é o que a gente vai fazer mais que isso pode existir? É justamente quando ela é... ...gustar tudo. Então, a gente vai ver lá o que vem... ...o equilíbrio de fases e uma substância pura. Nós vamos ver toda a parte da termodinâmica... ...que envolve o clipe de fases... E também vamos estudar... ...uma equação derivada do potencial... ...que é a equação de pausos clateron. Então, com essas duas quantidades... ...a gente consegue fazer o mapeamento... ...de fases de qualquer substância. Então, a gente vai ver que existem zonas... ...na verdade, o diagrama de fases é composto em mapa. A gente consegue conversar na pressão e temperatura. Então, a gente consegue saber... ...qual é o diagrama de uma substância... ...quando ela é fica sólida, quando ela é fica líquida... ...quando está no estado de vapor... ...se ela atinge o ponto triplo... ...se manter uma pressão fixa na pressão atmosférica... ...qual é a explosão de ebulição... ...ou quando ela está numa situação... ...não longe da situação... ...longe da pressão atmosférica... ...vai atingir um ponto crítico... ...qual é a região super crítica e assim por diante. Então, o diagrama de fases... ...ele é um grande guio... ...para o termodinâmico... ...para o céu humaninho... ...que se dedica ao estúdio de fases. Então, vamos ver isso na próxima aula. Então... ...puxa...